Eu converso agora com José Miranda da Cruz Neto, diretor superintendente do Grupo São Francisco de Ribeirão Preto, um dos eleitos Excelência na Saúde na categoria Responsabilidade Social. Miranda, o hospital foi eleito na categoria Responsabilidade Social. Quais são as principais ações que vocês vêm desenvolvendo para conquistar a excelência nesse setor? Olha, o Hospital São Francisco nesse ano completou 70 anos da sua fundação. Esse hospital é a semente de um grande grupo, do Grupo São Francisco. Eu não me recordo exatamente a data, o Hospital São Francisco deu origem à Fundação Valdemar Pessoa. Essa fundação hoje, ela mantém projetos de pesquisa na área médica, na área de saúde, e mantém projetos assistenciais de filantropia, com creches, e até mesmo com instituições já consagradas como a PAI, que às vezes passa por dificuldades e a fundação tem acolhido bastante esses pleitos e mantido projetos que têm bastante importância para a comunidade e vivo. A fundação hoje é uma fundação praticamente autônoma, ela já gera os seus próprios recursos e ela tem tido uma contribuição muito grande para a comunidade de Ribeirão Preto e da região. E ela é fruto do Hospital São Francisco, há muitos anos atrás. O Hospital Estadual, ele pratica a política nacional de humanização. E dentro da política nacional de humanização existem alguns cuidados em relação à ambiência hospitalar, a cuidado de higiene, a ter o acompanhante dentro do quarto junto com o paciente. E tudo isso levou para que o hospital ganhasse já um prêmio com a melhor internação humanizada pelo SUS no estado de São Paulo. Foi isso que deu a perspectiva da gente melhorar essa parte de hotelaria, de cuidado mesmo dentro do quarto, higienização para o paciente SUS. Nós temos uma estratégia de hotelaria extremamente simplificada, a gente faz o menos que é mais. Então, nós não temos exatamente muita tecnologia dentro de uma cama hospitalar, alguma coisa assim, mas tudo funciona e tem uma manutenção adequada o tempo todo. E a parte de higienização, limpeza, vestuário dos pacientes são muito bem cuidados pelas nossas equipes. Acho que foi isso que levou o hospital a ganhar esse prêmio. Somos hoje um hospital público que já até é acreditado pela ONU recentemente. Então, estamos buscando essa excelência e qualidade no dia a dia do funcionamento do hospital. Tchau. 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 Tchau.